e aí beleza nesse vídeo aqui eu vou estar demonstrando esse pequeno set que eu montei pra ser usado com violão, aqui eu tenho uns 1ms70 cdr e um fichma aura drag note, ele não é o 16, esse fichma ele é emprestado, eu futuramente eu quero comprar outro aura espectro, só que não tá tendo importação quem tem tá vendendo muito caro aí eu vou dar uma aguardada aí tô momentaneamente com esse daí emprestado e tô usando aqui o violão Yamaha CPX5 captação fichman prezes blend também já tem um vídeo dele no canal que eu fiz o review desse preamp vou deixar em cima do card aí se vocês quiserem dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz também lá tá bombando então esse aqui é o som direto do violão ligado na linha, aqui como vocês podem ver ele entra aqui no no patch bay entra no aura passa pro zoom passa no power click que é o meu retorno de fone e sai pelo o HB1 da landscape o direct box e vai direto pra minha interface esse é o som direto sem nenhum efeito ligado vamos ligar o aura aqui agora lembrando que esse aura ele é recomendado pra violão folk o que é chamado nos Estados Unidos drag note esse pedal ele só vem com imagens de violão folk ele tecnicamente não deveria ser usado com o meu Yamaha porque ele é um mini jumbo não tem nada a ver mas eu tentei chegar aí no melhor time possível dentro das possibilidades aqui o controle de blend dele tá em mais ou menos 11 horas da este timbre aí ele tá misturado já com a imagem do pedal lembrando que aqui no prédio violão ele tá todo em flat os controles de notch em mig blend eles estão todos zerados agora vamos tirar o bypass do zoom MS70 eu fiz aqui nele um banco com um reverbzinho um compressor e um pouquinho de delay aqui ele vai tá só com o compressor e reverb ligado depois eu vou ligar o delay com o compressor e reverb o violão ganha uma grande expressividade vou demonstrar aqui com um pequeno riffzinho que vocês vão entender que vocês vão entender do que eu tô falando vamos começar sem o compressor e sem reverb vamos manter o aura ligado como vocês podem ver fica um negócio bem seco bem sem graça agora vamos ligar o zoom vamos ligar o delay agora vou começar com um delay bem fraquinho agora eu vou trocar o banco com um delay um pouquinho mais forte agora também com o delay Dota 8 vocês podem ver ele tem uma qualidade de delay bem aceitável esse pedal juntamente com qualquer pedal aura da série deles da série deles esse o drag note o 16 o espectro vai ser uma infinidade de timbres porque esses 1ms70 ele tem delay tem reverb tem chorus tem dois equalizadores tem compressor tem noise reduction é um pedalzinho bem completo juntamente com o pre-up da Fischman dá bastante possibilidades aí de timbre pra quando você for fazer algum alguma gig com violão ou quando você for tocar sozinho ou tocar na noite dá pra fazer bastante combinações de efeitos voltando pro banco que tava antes efeitos efeitos Amém. Vamos passar rapidamente aqui, só algumas modulações. Amém. 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 Como vocês podem ver aí, ele tem muitos efeitos, não vou passar todos aqui senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas tem infinitas opções de timbres aí. Esse pedal inicialmente ele é desenvolvido para usar com guitarra, mas como vocês ouviram aí ele sai muito bem com violão também. E é um pedal aí que você vai achar hoje usado na faixa dos 500 reais. É um mini canivete suíço por um preço bem, vamos dizer, aceitável né. E aqui no meu set, como eu fiz também no outro da guitarra, que eu usava, eu vendi meus pedais, eu adquiri outro HD 500X e não consegui ficar sem pedaleira. Mas eu consegui, eu mantive o Moe Radar e eu comprei um 005. Aí depois também em breve vai ter mais vídeo deles. E é um setzinho bacana. Eu uso ele para tocar na igreja. O PowerClick eu uso para usar retorno de fone, em algum lugar que eu vá não tem retorno. Aí funciona tudo tranquilo. Tô usando uma fonte e um spot ali de 1700 mAh. Dá de sobra para esse set aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo e falou.